Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial, através de videoconferência em comemoração ao dia dos agentes de trânsito, proposta pelo vereador Anselmo Pereira. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Anselmo Pereira, segundo secretário desta Casa de Leis. Para compor a mesa, convidamos o secretário municipal de trânsito, transporte e mobilidade, senhor Horácio Melo e Cunha Santos. Diretor de fiscalização da SMT, senhor André Luiz Gonçalves Azevedo. Agente de trânsito, senhora Mariusa Francisca Cardoso Ferreira, neste ato representando todos os homenageados. Ex-diretora do controle interno da Câmara Municipal de Goiânia, senhora Eliane Gonzaga da Silva Garcia. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura desta solenidade. Considerando o afastamento que estamos, permitam-me que eu retire momentaneamente a máscara para poder saudá-los, senhores e senhoras, homenageados, agentes de trânsito do município de Goiânia, familiares aqui presentes. É uma honra muito grande, em nome da Casa do Povo Goianiense, recebê-los nesta sessão aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Goiânia, dão proposta nossa. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão especial em comemoração ao dia do agente de trânsito do município de Goiânia. Convido a todos aqueles que puderem, lógico, os presentes, ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional. A Câmara Municipal de Goiânia 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 na luta, agente de trânsito, Mariusa Francisca Cardoso Ferreira. E eu quero pedir uma salva para as mulheres que são agentes de trânsito, por favor. Muito obrigado, Mariusa, por estar aqui representando todas as mulheres. Cumprimentar essa pessoa que nos acompanha há muitos anos, e ter um carinho muito especial com vocês. Vive aqui dia e noite, na minha cola, falando, olha, veja alguma coisa melhor para os agentes de trânsito. Cada dia foi diretora nossa, do controle interno, continua aqui na diretoria da Câmara. A companheira de vocês é Eliane Gonzaga da Silva Garcia. Eu quero também agradecer sempre o companheirismo dela, e aqui na casa, a defesa incontinente, que ela trava em benefício dos agentes de trânsito. Cumprimentar também esse grande amigo, que chefia hoje o gabinete da Secretaria de Trânsito, da SMT, Clóvis Naves Júnior. Muito obrigado pela sua presença, em nome de todos aqueles que colaboram. Como é uma sessão remota, e eu tenho uma boa visão, não preciso usar óculos, e, embora a minha diretora me puxe sem problema, mas eu não deixo de saudar o agente Jean Michel, Alessandra, André Martins, Henrique Gomes, Leandro Moura, Manuel Elias, o agente Rangel, o agente X Leno, deve ter falado certo, Ellen de Paula, que está aqui também nos assessorando, Lúcio, auxiliadora, Graziella Friuri, o Horácio, que também tem função de diretoria, também lá dentro, o segundo Horácio da SMT, também. Meu querido amigo e companheiro de grandes batalhas, Leonardo, bom lhe ver, viu, Leonardo? Fico muito feliz de vê-lo aqui participando conosco. É um grande amigo que eu tenho na vida pública, desde a época da CEPLAN, e de tantos outros prestações de serviço. Fico muito feliz de lhe ver. Henrique, também presente, eu tenho aqui que não apareceu o nome, o Redmi, e, a seguida, eu vou falando mais alguns, Renata Marinho, Lúcia, Lucas Helder, Eduardo Mariano, auxiliadora, já falei, e assim sucessivamente. Ainda em tempo, eu quero fazer um chamamento para ver a mesa, o diretor administrativo e financeiro da SMT, Jean Damas da Costa. Por favor, Jean. Durante a sessão, aqueles que remotamente forem entrando, eu faço questão absoluta de citá-los. senhoras e senhoras e senhores, prezados amigos, companheiros de trabalho da Prefeitura Municipal de Goiânia, senhores e senhoras, agentes de trânsito desta cidade. A Câmara Municipal de Goiânia tem a honra, nesta tarde e noite, de cumprir o que manda a lei, cívica e culturalmente, prestar homenagem ao dia dos agentes de trânsito. Agentes que, de dia a dia, promovem a paz no trânsito e cuidam de milhares de vidas nessa cidade. A categoria dos agentes de trânsito comemorou um marco histórico em sua trajetória com a Lei nº 12.821, sancionada pelo presidente Dilma Rousseff, em 5 de junho de 2013, que instituiu a data de 23 de setembro como o dia nacional da autoridade de trânsito no Brasil. A criação da data presta homenagem a esse grupo de servidores em todo o Brasil, que vem conquistando o seu espaço a cada dia, auxiliando os motoristas e pedestres, visando um trânsito cada dia mais humanizado. É sabido que o agente de trânsito ganhou mais notoriedade com a promulgação da Emenda Constitucional de nº 82, de 16 de julho de 2014, quando ocorreu o nascimento da Constituição dessa categoria, AEC de nº 82, acrescentou nos incisos 10, no artigo 144, da Constituição da República, resultando no seguinte conteúdo, abro aspas, artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação de uma ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Parágrafo 10, a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, também nas vias públicas. Inciso 1, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegure ao cidadão o direito da mobilidade urbana de forma eficiente e, acima de tudo, segura. São incisos 2, competem no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei, como é no município de Goiânia. Assim, ao fixar a lei maior que é a segurança viária, compreende a educação, engenharia, fiscalização de trânsito e a competência para exercê-la é das instituições de trânsito e de seus agentes. Trouxe maior responsabilidade e compromisso aos profissionais de trânsito que devem ser vistos e lembrados como importantes para a mobilidade urbana, eficiência e segura do direito de ir e de vir do cidadão do seu município. Entretanto, em nosso município já se comemora e homenageia-se os agentes de trânsito desde a promulgação da lei 8.370 de 22 de dezembro de 2005, sancionada, então, pelo prefeito da época, Elzezende Machado, que instituiu no município de Goiânia o dia municipal do agente de trânsito, que também é sempre comemorado no dia 21 de maio de cada ano. Então, temos duas datas a comemorar, a nacional do dia 23 de setembro e a nossa municipal do dia 21 de maio. Temos que comemorar, não só nesses dias, mas em todos os dias do ano, diante dos riscos iminentes de todos os dias no trânsito, das cidades e das rodovias, lá está o nosso agente de trânsito, arriscando às vezes, muitas vezes, a sua própria vida, a sua incolumidade, na intenção de colaborar para a segurança de todos e para o bem-estar da coletividade. O agente de trânsito é o profissional que fiscaliza o tráfego de veículos, a fim de evitar acidentes e engarrafamentos nas vias públicas da cidade. Além disso, são responsáveis para orientar os pedestres nas vias públicas. Eles também mantêm a ordem, emitem notificações, participam de ações educativas, conscientizando os motoristas e também os pedestres. São o elo entre o poder público e a sociedade nas mudanças efetivas que ocorrem a cada dia do trânsito. Muitas pessoas só enxergam os profissionais de agente de trânsito como aplicador de multas, porém, seu trabalho vai muito além dessa função. Tem outras atribuições e responsabilidades incumbidas aos cargos, como fiscalizar e promover a retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade ou que possa gerar transtornos à sinalização viária ou que venha obstruir ou interromper a livre circulação ou comprometer a segurança do trânsito. Providenciar a sinalização de emergência e ou medidas que reoriente o trânsito em casos de acidentes, alagamentos, modificações temporárias de circulação ou até mesmo de sinistros. Fiscalizar e manter o controle operacional dos pontos regulamentares de táxi, mototáxi e transporte coletivo. Dar suporte em casos de acidentes ou na realização de eventos que necessite o ordenamento principalmente da mobilidade e do tráfego. Trabalhar em conjunto com o departamento de educação para o trânsito na realização de palestras e atividades educativas. Citei algumas das inúmeras atribuições que tem os nossos agentes de trânsito nos seus municípios. Assim, muito além das ações fiscais, identificamos um plexo de competências voltadas à mobilidade urbana, sem deixar de referir o papel de multiplicadores e influenciadores de boas práticas dentro do contexto do direito de ir e vir da cidade. O cargo de agente de trânsito reveste-se de uma importância significativa, contribuindo para a preservação principalmente da ordem pública. Quero aqui, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, parabenizar mais uma vez todos os agentes de trânsito. E essa Casa de Lei se encontra hoje, nessa tarde de noite, em festa, muito honrado, mas estou dizendo de coração, muito honrado com a presença dos senhores e das senhoras para homenagearmos homens e mulheres que compõem a categoria dos agentes de trânsito do nosso município. Sinto-me extremamente feliz e julgo que sou um sentimento comum de toda a população da nossa capital, que sabe e que pode contar com os agentes de trânsito competentes, responsáveis, instruídos para prover a competência da mobilidade urbana do nosso município. Salve os nossos agentes de trânsito do município de Goiânia. Muito obrigado. Nesse momento com muito prazer eu quero convidar a senhora Mariusa Francisca Cardoso Ferreira para falar em nome de todos os homenageados desta tarde. Enquanto ela se desloca eu quero agradecer a presença do Lorival Macedo quero agradecer a presença do agente Cláuter Eduardo Mariano acho que eu já falei da Grazeira Freori não esqueci que eu gravei o nome Lúcio e vamos falar nos demais que foi entrando de forma Marcelo Queiroz que está aí do trabalho muito obrigado Marcelo pela sua presença Fernanda Silva também muito obrigado uma palavra a nossa companheira Mariusa Francisca Cardoso Ferreira boa tarde a todos para nós é uma honra estarmos aqui nessa casa que sempre foi acolhedora da nossa categoria principalmente quero agradecer o nosso vereador Anselmo que sempre foi padrinho da nossa categoria nesta casa na pessoa dele eu cumprimento todos da Câmara Municipal cumprimento também meu secretário Horácio Mello nosso diretor de trânsito André Gonçalves a Eliane que é assessora aqui do nosso vereador que está sempre aqui à nossa disposição o Jean Damas que é nosso diretor administrativo e todos os meus colegas e parceiros que estão aqui representando nossa categoria toda fico muito feliz e honrada de termos essa oportunidade de podermos ocupar esse espaço aqui nessa tarde para dizer o quão grande é a importância da nossa categoria para a nossa cidade não só aqui em Goiânia para todo o Brasil e também quero cumprimentar nossos amigos do Brasil todo que estão acompanhando remotamente pelos canais de internet no dia 23 de setembro ao comemorarmos o dia nacional do agente da autoridade de trânsito nós chamamos atenção para a importância que é o nosso cargo para a mobilidade urbana para a preservação de vidas para muitas outras questões que estão ligadas ao trânsito para a nossa cidade e os transeuntes às vezes não percebem não nos percebem na correria do dia a dia existe um ditado que diz quem não é visto não é lembrado para o nosso caso é o inverso muitas vezes as pessoas só lembram de nós quando não nos veem quando o trânsito está complicado quando está caótico quando tem um semáforo apagado e nós não estamos ali para controlá-lo e isso faz nos refletir muito sobre a nossa importância hoje nós somos 303 agentes aqui em Goiânia quando dividimos em turnos nas escalas ficamos praticamente invisíveis com o tamanho da nossa frota veicular hoje nós temos mais ou menos um milhão e meio de habitantes e mais ou menos um milhão de veículos na nossa cidade além dos que são transitórios que passam por aqui todos os dias eu fico muito feliz ao ter essa oportunidade para nós falarmos sobre isso quando surgiu a necessidade de criar o dia nacional do agente de trânsito foi devido a tantos casos de violência e até mesmo morte de colegas nossos tivemos a honra de participar da luta nacional para ser criado esse dia bem como o Rui e alguns outros colegas aqui que participam dos movimentos nacionais e surgiu o interesse em criar essa data mais ou menos 2002 e virou lei somente em 2013 foi sancionado em 2013 e para a gente ver a importância de nós estarmos todo dia motivados na rua da cidade trabalhando em prol da nossa comunidade e também nos resguardando de possíveis ataques dos nossos condutores que às vezes terceirizam a culpa pelo não cumprimento das normas de circulação e conduta e quando é aplicada a medida administrativa a primeira pessoa que está ali à frente dele somos nós e a indignação dele às vezes resulta numa violência contra nós e todos os dias nós saímos para trabalhar e ficamos também preocupados com isso mas nunca perdemos a fé e nem a motivação porque nós somos agentes de trânsito com muito orgulho e isso para nós é dignificante pois daqui tiramos o sustento da nossa família nossa dignidade tudo isso e para lembrarmos esse dia no último dia 23 de setembro tivemos a última morte de colegas nossos que foi na cidade de Parnaíba lá no Piauí nosso colega Marcos Vinícius foi morto a facadas por um mototaxista após exercer em exercício da sua profissão e tudo isso nos faz refletir sobre a importância de nós termos essa casa de leis do nosso lado pois daqui surgem os projetos que podem melhorar as condições de trabalho nossa a nossa melhoria para a nossa carreira tudo isso né e o vereador Anselmo como nosso parceiro sempre tem nos ajudado e através dele nós refletimos nós transmitimos aos demais vereadores é o agradecimento a o reconhecimento por essa casa ter sempre nos ajudado e nós nos colocamos aí a disposição dessa casa também para estar ao lado sempre discutindo participando das discussões das leis né porque nada melhor do que quem está lá na rua verificando os problemas de perto para estar também auxiliando também quando necessário eu fico muito feliz pois nós temos por termos o Horácio Melo como nosso secretário que é uma pessoa que entende bastante de trânsito muito conhecido nacionalmente todos os lugares que a gente vai temos as pessoas mandam até abraços para ele né e reconhecimento da importância do senhor para a nossa cidade e cada um de nós que estamos aqui nessa tarde representa os nossos amigos que estão remotamente nos assistindo os nossos familiares que estão lá nas nossas casas também nos aguardando sempre ansiosos né e ficamos muito felizes por ter esse espaço obrigada vereadora Anselmo e a Câmara Municipal de Goiânia agradecer o pronunciamento eu vou dizer o que eu sinto da amiga Mariusa Francisca que fala com simplicidade mas com conhecimento da causa que exerce e da representação que assim faz tenho certeza que a senhoria falou o sentimento de todos os nossos agentes de trânsito e ainda faz um alerta sobre a ignorância que impera ainda nesse país diante das pessoas que estão no cumprimento de seus deveres mas não só vocês não eu a semana passada também passei para o mesmo problema só não morri mas existe essas coisas nós temos que estar preparados lamentavelmente lá no Piauí perdemos um companheiro agente de trânsito uma barbaridade uma coisa inexplicável e que nós estamos sujeitos dia e noite principalmente na época da pandemia quando todos estão estressados nunca vi isso na história então é preciso que tenhamos a urbanidade tenhamos a passimônia e respeitemos a autoridade do trânsito porque os senhores são autoridades no trânsito e isso precisa ser lembrado todo dia é por isso que essa casa tem uma lei aqui que obriga cívica e culturalmente comemorar o dia de um profissional dessa qualidade eu tenho o privilégio de ter sido um dos primeiros quando surgiu o agente de trânsito quando surgiu o concurso do agente de trânsito quando surgiu uma série de inovações e conquistas eu tive o prazer até mesmo quando fui obrigada a fazer com que a secretaria lá descontasse alguma coisa para criar associação porque até não queriam e de lá para cá nós estamos evoluindo eu espero quero fazer eu tenho um alerta aos nossos companheiros maravilhosos aqui está nessa casa eu li ontem chegou a lua a lei orçamentária anual e eu quero eu quero receber dos agentes de trânsito emendas importantes para os próximos quatro anos e eu quero fazer as emendas e quero entregar aos senhores a aprovada quer seja na questão salarial garantir verba para as questões salariais quer seja para equipamentos quer seja para educação e assim sucessivamente não percam esta oportunidade a lua está na câmara sentem discutem faz questão de mandar uma cópia para que vocês possam trazer para mim ou para outros vereadores que são queridos dos senhores e que respeitam a categoria assegurem direitos e garantias na lei orçamentária orçamentária anual isso é muito importante eu agora sou suspeito para falar já a Mariusa falou desse extraordinário moço Horácio Mero eu tenho uma certa culpa dele estar lá na secretaria não que desmerecesse alguém que saiu que também tem sua competência e respeitamos mas houve uma circunstância e nessa circunstância de qualquer maneira nós fomos ouvidos e tivemos o prazer de conduzir tirar o Horácio de um sindicato que tinha acabado de ser eleito presidente de Sindifisc e conduzi-lo para estar na SMT isso para nós foi um privilégio muito grande é um doutor de conhecimento não só jurídico é muito bom esse doutor em conhecimento eu quero saber na prática na aplicabilidade e na vontade de fazer existe gente que tem conhecimento tem prática e não tem vontade de fazer neste moço que eu vou pedir para falar agora em nome da SMT Horácio Mello Cunha Santos ele tem todos os atributos para estar representando junto com os senhores a casa do agente de trânsito e da mobilidade de Goiânia uma palavra ao nosso secretário da SMT Horácio Mello Cunha Santos pode tirar a máscara? pode acho que eu posso tirar a máscara porque passei por esse terror do vírus já há 19 dias 18 dias então não pegar alguns resquícios não transmito mais é Anselmo nosso nobre vereador o senhor me emociona sempre o senhor fala de coração sempre o senhor tem o dom da palavra porque o senhor trabalha com honestidade por tudo que defende eu vi isso no Sindifisc eu vi isso em todos os momentos quando o vereador falou aqui que acompanhou a criação da carreira do agente de trânsito em Goiânia lembro disso pessoalmente estava na SMT concursado lá do empenho do Anselmo em defender a criação em defender a municipalização do trânsito em defender a carreira em todos os momentos feliz da carreira que é representada pelo senhor e fico muito feliz de fazer parte de duas delas do auditor fiscal que sou estava presente em Científicos até agora há pouco e dos agentes de trânsito que eu me considero me considero um sou um estamos juntos sou funcionário público assim como o Clóvis que está ali Júnior não é agente de trânsito mas também é funcionário público e trabalhamos assim como vocês por ideal por paixão o que temos mais em comum anselmo contigo contigo nós o senhor dá vontade de falar de você pela grande amizade que eu tenho e os agentes de trânsito é esse idealismo essa paixão por Goiânia os agentes de trânsito de Goiânia são todos concursados honestos dedicados idealistas fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade que seja por três meses de estar junto com vocês e nós vamos poder deixar alguma coisa de legado nessa vida quando a gente passa por um problema de saúde a gente sente isso temos que deixar legados e vamos juntos deixar legados junto com o Anselmo e quando ele diz aqui não percam a oportunidade de trazer as questões para mim nós não podemos perder essa oportunidade porque a gente sabe se a gente trouxer para ele de forma correta legal justa ele vai defender de todas as formas possíveis os nossos pleitos os agentes de trânsito têm sido reconhecidos pelo trabalho talvez menos pela população mas quem os conhece sabe o valor a importância o valor de cada um por isso na SMT nós temos três diretorias três duas são agentes de trânsito estão aqui na mesa Jean e André dois dos três diretores na outra diretoria que não é na engenharia tem gerente agente de trânsito também ocupando gerência na gerente de engenharia Mariusa lá na área azul Eliane aqui no gabinete do vereador Anselmo e todos vocês nos postos que ocupam por reconhecimento próprio por mérito próprio não quero gastar muito tempo porque é o dia de vocês mas quero dizer que estamos muito junto muito felizes de ver os amarelinhos com essa dedicação total sem o nome de cada um aqui praticamente todos não vou citar até por isso porque ia esticar muito tempo mas dizer Anselmo a nossa satisfação de ter o senhor como defensor da SMT em geral defensor de Goiânia e defensor dos agentes de trânsito muito obrigado por essa homenagem aos agentes de trânsito me sinto homenageado junto um grande abraço a todos agradeço ao doutor Arácio meu amigo e amigo de todos nós e eu fico muito feliz de ver a prefeitura buscar uma pessoa que é do município funcionário público e colocá-lo junto com os companheiros para desempenhar as diversas funções é um momento muito importante quando nós valorizamos aqueles que se dedicam à vida pública e poderiam estar lá fora fazendo outras atividades com muita competência mas preferiram ser servidor público por isso nós precisamos sempre valorizar os funcionários dar valor às suas ações e o mais importante respeitá-los que é o que prevalece nessa relação e que casos como ele citado pela Mariusa não aconteça em lugar nenhum do Brasil isso é indigno para qualquer acontecimento infelizmente é indigno agradeço ainda a participação do Redmi que está aqui estava aqui nesse momento Kelly Tom e a minha secretária a minha diretora fica me proibindo de falar mas eu gosto de falar os nomes porque eles estão são atenciosos com os agentes de trânsito muito obrigado a ela que está presente e os demais muito obrigado nesse instante a Câmara Municipal de Goiânia através do vereador Anselmo Pereira prestará homenagem aos agentes de trânsito que se destacaram em sua função através da outorga do diploma de honra ao mérito convidamos o vereador Anselmo Pereira para se posicionar junto a Pavilhão das Bandeiras para a entrega dos diplomas simbolicamente a alguns homenageados convidamos André Luiz Gonçalves Azevedo Eliane Gonzaga da Silva Garcia Mariusa Francisca Cardoso Ferreira Anivaldo Rosa Carlos Vitale Raia Pereira Denise Lemos Silva Divanir de Souza Araújo Djalma Francisco de Souza Fabiana das Graças Muniz e Silva Geraldina Luisa de Rezende Gessirã William de Souza Haroldo de Souza Brito Ideméres Francisca de Moura Kênia Queiroz Machado Leonardo José de Souza Pereira Maria Liliane Mariano Araújo Maria Rosa Mesquita Cândido Nélio Borges de Oliveira Rony Siqueira do Nascimento Rui Alves Miranda Valdeci Campos Neves Wagner Ferreira Martins Luiz Otávio de Miranda Jean Damas da Costa Nesse instante o vereador Anselmo Pereira fará leitura do nome dos homenageados dessa solenidade considerando considerando que é uma sessão mista presencial e remota fazemos questão absoluta de que seja gravado nos anais da casa os nomes também dos demais companheiros que remotamente estão presentes inclusive o X Leno que está com um belo cachorro vocês não estão vendo mas eu estou vendo deve ser um cachorro que vai virar também auxiliar de trânsito mal sabendo que eu tenho oito cachorros os homenageados desse ano Adriana José Jesus de Oliveira Aline Milhome Alves André de Souza Sequeira André Martins de Souza Antônio Júnior Souza Lobo Antônio Neres Machado Cassildo Lázaro Barbosa Charles Rafael dos Santos X Leno que está aí acabei de citá-lo Estomano Paiva Cristian Douglas Biton Mundim Cláudio Gomes Maia Schalter Luiz Camilo Neves Cristiano Mendes Rodrigues Cristina Teles de Souza Cristino Aurélio Bezerra Denise Mesquita Fonseca Marinho Dissil Diaguiar e Lara Douglas Charles Cunha Edna Soares de Araújo Moreira Eduardo Mariano de Deus Eduardo Marques Severino Emerson Zago de Oliveira Estela Rodrigues da Silva Eurilian Camilo de Oliveira Fabiano Bernardo de Souza Fabiano José Silva Fernando Alves Ferreira Graziella Neles Fiori que está também remotamente nos assistindo Arley Aquino da Câmara Eberson Ezequiel de Oliveira Henrique Antônio Marques Adade também gravei porque ele está presente remotamente Henrique Gomes da Costa Horácio Ferreira Martins que também Jairo Souza dos Santos Jean Michel da Silva Rodrigues Kelton Silva de Oliveira Kelma Alves Rodrigues Kenia Almeida da Silva Leandro Moura de Serqueira Leandro Henrique Maracaíbe de Lima Lourivan Macedo Domingos Lúcia Inês Bragado Luciano Batista Pouso Lúcio José Ribeiro Lúcio Lúcio Vain Carvalho do Aste Manuel Elias Capos Júnior Maria Cristina Rodrigues Marcelo Oliveira Queiroz Marco Aurélio Costa Marcília Jara de Souza Ramos Milena Fernandes Evangelista Morável Assunção de Moraes Neila Áurea Ferreira Teixeira Rangel Coelho Guimarães Renato de Araújo Miguel Roberta Costa Alves Rodolfo Mamede de Oliveira Rodriana Estrela Peixoto de Aguiar Rosana da Maçã Medeiros Sarquis de Freitas Quechicham Sebastião Sila e Souza Suélio Teodoro da Silva e Alisson Guedes Santos de Andrade Loure Van Macedo Domingos Leonardo Rodrigues Peixoto Bom Queremos em nome de todos estes que foram aqui citados os que estão presentes de forma remota que se sintam devidamente homenageados em nome de todos os companheiros e companheiras dessa categoria muito importante para a vida e para a cidade é muito importante as pessoas saberem que nós temos no agente de trânsito não só aquele que vai advertir que vai multar mas aquele que vai orientar aquele que vai educar aquele que vai nos auxiliar a conduzir uma das coisas mais sagradas da constituição o direito de ir e vir sem ser molestado é por isso que nós estamos aqui hoje colocando-os na galeria dos homens e das mulheres da cidade de Pedro Ludovico Teixeira da cidade de Dom Fernando da cidade de tantos homens públicos e mulheres que ajudaram a construir o momento histórico que nós estamos vivendo agradeço com muito carinho a responsabilidade de estar aqui realizando essa sessão quero agradecer também aos funcionários dessa casa na pessoa da doutora Nara do Antônio do Sebastião da Elie da Michele da Poliana que nos ajudam e Eliane também que nos ajudam a realizar as sessões e quero dizer aos senhores que depois da pandemia a sessão que teve presencialmente mais pessoas obedeceram os protocolos sanitários foi realmente o dos agentes de trânsito ficamos muito felizes quero agradecer a todos os senhores e senhoras depois nós vamos tirar de quatro em quatro embaixo o diploma que vamos colocar na galeria de 2020 todos os homenageados dessa importante função que é o agente de trânsito agradeço aí mais uma vez as autoridades presentes na pessoa da Mariusa da pessoa do Jean Damas também do nosso querido secretário Horácio Melio do André Luiz Gonçalves Azevedo do Clóvis Nave Júnior e de tanto da Eliane Gonzaga e de todos os demais que remotamente estão nos assistindo esperamos que ano que vem nós possamos ter mais e melhor conquistas para essa categoria e eu espero que eu também possa estar aqui para ser gestor de mais e melhor condição para o agente de trânsito vivo o agente de trânsito do município de Goiânia muito obrigado declaramos encerrada a presença de sessão obrigado Obrigado.